O Teatro Benigno Gaiga na Urca recebeu a 6ª edição do Festival Interação Cultural, Vida e Viagem Sincronicidade. O evento aberto ao público trouxe ao palco a arte em forma de teatro, música e dança. É muita energia, porque se tem muitas pessoas, essas pessoas vêm trazer o melhor de si. E aqui nós iremos proporcionar música, dança, teatro. E é tudo com muito carinho, com muita dedicação e com muita sensibilidade, porque é isso que a gente precisa. O teatro foi preparado para receber o público e crianças especiais de várias instituições do município. O objetivo foi promover inclusão social com uma viagem de percepções sensoriais, integração e superação. O evento teve a organização do grupo Interação. Nós temos a exposição de fotos na entrada, cantindo a positividade para as pessoas que estão deixando os seus recados e tem o caminho sensorial. A partir do momento que a pessoa entra no Teatro da Urca, Teatro Benigno Gaiga, ela vai ter a percepção da falta de visão, o que é, como que lidar com a deficiência visual. E isso é muito bonito e nós estamos também com Libras, intérprete de Libras, e vai ter uma apresentação lindíssima que nós vamos estar trazendo também, que é em Libras. A ideia é mostrar que através da arte é possível mudar o ambiente e as atitudes de uma pessoa, tendo mais alegria e principalmente empatia. O evento contou com a participação de alunos de uma academia de dança e do coral Santa Luzia. Acrescentar um pouquinho para esse trabalho tão maravilhoso do Interação, esse projeto tão bonito, que agrega e realmente faz essa verdadeira interação social, que é muito lindo isso. Cantando as recorações, as terras onde passei, cantando pelos centóis e os amigos que lá deixei.